Queria mandar um recado aqui pro senhor Adilson Barroso Meu nome é Rafael Cláudio Dalbó Eu sou o primeiro secretário do partido Eu tive minha propriedade invadida em 2001, senhor Adilson Barroso Pelo MST Até hoje eu luto pra ter minha propriedade de volta Sou um ex-produtor rural e luto por vários produtores rurais Pra não terem o mesmo fim que eu e a minha família tivemos, senhor Adilson Barroso Pra isso, também eu engajei na política Agora, estou ajudando meus companheiros Montamos um partido aqui com instituições Com a FAMIL, Associação da Família Militar Com a ORE, Associação dos Oficiais da Reserva do Exército Com o Sindipef, que é o Sindicato dos Policiais Federais do Estado de Mato Grosso E com a Direita Mato Grosso Montamos um partido pra lutar contra a barbaridade e as fraudes que existem no Mato Grosso Montamos um partido pra lutar por um país melhor E enquanto a gente tá fazendo isso, o senhor tá negociando com um bandido do Estado Senhor deputado Adalton de Freitas, delatado por três políticos do Estado Pelo ex-governador Silvão Barbosa, que foi preso durante dois anos Pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Geraldo Riva, preso por um ano É o José Riva, é o político com mais processos no Brasil E foi apoiado na sua última campanha pelo Daltinho também E foi, delatou o Daltinho Que recebia mensalinho da Assembleia E também foi delatado pelo Éder de Moraes, preso pela Polícia Federal mais de três vezes Enquanto a gente tá aqui, lutando por um país melhor, por um Estado melhor O senhor tá negociando com um bandido, ô presidente O que que é isso? O que que é isso? Aonde que nós estamos? Nós filiando pessoas, chamando pessoas Chamamos família, o Aória, a maçonaria Todo mundo, a direita, a Mato Grosso pra participar E o senhor negociando com um bandido Pela nossas costas, presidente Onde já se viu isso? Nós fomos aí em Brasília, lhe dizer quem era o Daltinho Mostrar quem era o Daltinho O senhor continua negociando com ele O que que tá acontecendo? Nós temos certeza Absoluta Que o deputado Jair Bolsonaro O deputado Eduardo Bolsonaro O Flávio Bolsonaro Nenhum deles Nenhum deles concorda com o que o senhor está fazendo Ao ver o que o senhor está fazendo Então Se o senhor quer negociar com esse tipo de pessoa O senhor use os seus dedinhos aí Me exclua desse partido do senhor Porque eu não quero fazer parte Não faço parte de partido desonrado O senhor Adilson Barroso Então o senhor escolha com quem o senhor anda Porque eu não ando com bandido Um abraço pro senhor